Olá, trocedor comerense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao viver de volta e para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Até o final do ano está garantido que a Crefisa, depois de quase 5 anos, vai conseguir recuperar toda a grana investida fora do patrocínio, restando apenas 40 milhões de reais para selarmos de vez essa dívida que só trouxe dor de cabeça ao verdão. E o que era considerado um grande acerto virou um pesadelo daqueles e quero parabenizar alguns conselheiros por isso, já que foram através de denúncias deles que a justiça alegou conhecer algo errado nessas contratações todas. E ainda bem que isso foi brecado enquanto é tempo e já imaginou se fossem gastos mais de 300 milhões de reais nesses reforços, hein? A situação que iríamos nos encontrar agora iria também certamente nos complicar, já que são através desses compromissos que todos estamos pagando também os famosos juros que estão no pacote. E por um lado, essa falta de contratações pode estar resultando em muitos pontos negativos, mas olhando por outro, vamos nos livrar de vez desses embrólios. E a partir dessa quitação quero só ver qual será a postura da diretoria depois, porque as desculpas de que não possuem dinheiro em caixa vão cair por terra. E vamos ser mais amigos, palmeirenses, pois fazer cobranças agora não significa que somos Nutellas, tá bom? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão. E que muito amo esse nosso canal.